Motores prontos. Motores prontos. Vai! Aí vem ele! Ai, ai, ai! Vai firme! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você está indo devagar demais! Tô! Vai firme! Ai, ai, ai! Vai firme! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você está indo devagar demais! Tô! Tô! Oh! Global 8 para cá, 7. Estou com dois caras na minha cova. Tô bloqueando os dois. A volta mais rápida! Vai firme! Ai, ai, ai! Uau! Você está indo rápido demais! Vai firme! Uau! Vai firme! Ai, ai, ai! Vai firme! Ai, ai, ai! Uau! Você está indo rápido demais! Vai firme! A volta mais rápida! Faltam cinco voltas! Vai firme! Global 8 para cá, 7. Vou entrar no traçado! Você está indo devagar demais! Isso! Faltam quatro voltas! Ai, ai, ai! Vai firme! Ai, ai, ai! Uau! Você está indo rápido demais! Vai firme! Uau! Uau! Faltam três voltas! Ai, ai, ai! Vai firme! Ai, ai, ai! Você está indo devagar demais! Isso! Isso! Uau! Isso! Dá-lhe! Faltam duas voltas! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Global 8 para cá, 7. Estou com os dois caras na minha cova! Estou bloqueando os dois! Isso! Vai firme! Bom! Última volta! Vai firme! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você está indo devagar demais! Isso! Vai firme! Você precisa se esforçar mais! Corrida encerrada!